Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E eu tenho que encontrar um Creeper debaixo de algum dessas cápsulas. Quem deixar o like antes que eu encontre, vence. Vamos lá? Valendo! Não, não, não. Achei, parou. Quem conseguiu deixar o like e foi mega rápido, parabéns. E agora vamos para o vídeo que tem uma coisa super legal. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo, dessa vez, para construir um mega escorregador de bolinhas de gude. Vocês estão vendo que aqui eu vou ter que montar esse mega escorregador. Coloca a bolinha aqui, aí vai descendo, depois vem para cá, para cá. Passa por esse escorregador encaracolado, vem de novo e vai até cair no chão. Aqui fala que tem 80 peças para montar e vamos ver. Será que é difícil? O que é que você acha? Acho que não, parece ser fácil de... Olha o tanto de peças que tem aqui, essas... São essas aqui, né? Ah, tá. É para colocar, para encaixar as estruturas, né? Isso aqui é a base. Ó. A gente começa assim, da base vai montando até para a gente testando. Aqui são as curvas. O que mais? Mais curvas, eu acho. Isso aqui eu acho que é para montar a estrutura. Nossa, a gente fez que 80 peças são poucas, mas olha o tanto. Vixe. Aqui. Isso aqui. E o manual, ainda bem que tem manual, galera. O manual não é muito pequeno não, hein? Parece ser um pouquinho grande e... Olha aqui, ó. Vou separar as peças que a gente vai precisar para começar a montar o nosso mega escorregador das bolinhas. Espera aí. Cadê as bolinhas? Não veio as bolinhas, será? Ou deve estar por aqui? Deve ter bolinha. Vamos ver. Se tem ou não. Vamos lá começar a nossa base do escorregador de bolinhas. E, pessoal, a gente falou que não tinha bolinhas, mas tem sim. Encontramos eles. Elas estão aqui, ó. Dá para ver? Vieram três. Ainda bem que vieram, né? Porque tem bolinhas de um dia que encaixou, mas eu não sei onde estão agora. Pelo menos tem aqui três para a gente fechar esse escorregador. E, para começar, vamos colocando as colunas. Que tem que encaixar uma aqui. Tem um número 12, né? Que essa aqui coloca aqui. Aí coloca a outra 12 nessa marca. Ainda bem que tem as marcas, galera. Porque é muito importante que tenha agora uma 11. A 11 é um pouquinho menor. E fica aqui. Pronto. Olha aí. Está começando o nosso escorregador. Agora, viemos para essa parte aqui que a gente tinha que montar essa peça grandona. E ela tem que ser encaixada. Já está montada aqui. Bem aqui, né? Assim. Será que é assim? É, né? É, dá certinho. Encaixa uma aqui. Encaixa aqui. Então, aperta aqui. Aperta aqui. Beleza. E, nessa aqui, vai precisar de uma peça dessa, galera. Dessa pecinha. Desse lado para... Opa! Para cá, né? Aí! Olha aí. A base do nosso escorregador já está começando. Bora para a próxima parte que tem muita coisa ainda. Montamos mais um pedaço do nosso escorregador, pessoal. E olha aqui. Vamos encaixar certinho nessa parte, ó. Que eu acho que essa aqui vai ser a parte final que a bolinha vem lá de cima. E, tipo, ela vai cair nessa parte e vai ficar aqui na parte final, né? Agora, vamos lá que a gente já vai montar uma nova... Nova... Nova andar, né? Que aqui encaixa um desse. Aperta. Pronto. Aí encaixa esse aqui aqui. Opa! Meio atrapalhado. Será que é assim de lado? Aperta. Mais um aqui. Opa! E um desse aqui, que já é a segunda coluna para fazer a segunda parte. Olha isso. Legal, hein? Então, eu vou montar mais um pedaço do nosso escorregador e já volto para mostrar para vocês. Olha aqui. Colocamos mais um escorregador caracol. E, ó, só para fazer o teste. Perfeito, galera. Até agora, nossa engenhoca está dando certo. E eu já fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás de uma montanha-russa das bolinhas de gude. Agora temos esse escorregador, porque ela vinha lá de cima e fazia uns loopings e tudo mais. Mas, dessa vez, é só um escorregador. Mas está ficando bem legal, hein? Bora continuar. Aqui tem muita coisa ainda para montar. Montamos mais um andar do nosso escorregador, galera. E agora, ó, vamos encaixar essa peça aqui. Aqui, ó. E essa aqui até o final. E... Olha isso. Como está da hora. Ficou bem legal. Já está ficando bonito, hein? Vamos testar com a bolinha de gude. Aqui que eu achei. Olha essa curva aqui. Será que tem impulso para vir? Eu acho que sim. Bora ver. E... Nossa, mais rápido que eu imaginava. Ó. Legal. Olha que ela vai... Está ficando muito bonito, hein? Muito legal. E ainda faltam vários andares. Bora continuar. Que nossa construção está de vento em pouco. Mais um andar do nosso escorregador, galera. E a gente tem que colocar... Opa! Caiu a pecinha aqui. Que era para eu ter colocado aqui, ó. Pronto. Encaixa aqui. Até o final. Esse aqui também. Até o final. E olha. A gente também colocou esse escorregador, né? Da outra vez não tinha. E dois andares de escorregador curvo. Vamos testar agora a bolinha jogando aqui. Ela é tão rápida que não dá nem tempo de ver direito, ó. Opa! Eita, eita! Agora foi um pouquinho mais lenta, hein? Ficou aqui de novo? Vai! Beleza! Está bonito, não está? Está bem legal. Está bem bonito. Bora continuar. Que ainda tem coisa. No andar do nosso escorregador, galera. Olha como é que é esse aqui. A bolinha vai zigue-zague, ó. E passa. Então, vou encaixar ele bem aqui. E a outra peça é bem aqui. Serra. Olha isso. Está muito bonito, né? Bem legal e bem alto, hein? Daqui a pouco eu estou até sumindo atrás do escorregador gigante, ó. Jogando aqui a bolinha aí. Ó. Eita! Ela parou. Será que eu fiz certo? No terceiro. No terceiro está aqui. Eu acho que algo de errado não está certo. Será que é porque a bolinha está caindo logo daqui? Tem que trocar um pouquinho mais. Ah, era... Eu acho que ela tem que vir lá de cima. Ó, deu certo. Bora de novo. Tem que pegar o impulsozinho, porque na verdade ela vem lá de cima daqui, ó. Vou colocar ela daqui de cima, ó. Agora sim deu certo, ó. Uhul! Aê! E agora eu vou finalizar e trazer já o nosso escorregador pronto para mostrar para você. Finalmente está pronto, galera. O nosso mega escorregador das bolinhas de gude. Ficaram prontos. Quer dizer, ficaram não. Ficou pronto. Que é só um, né? São vários mini escorregadores juntos. Aí fica... Fica um gigantão. E olha, essa parte aqui, galera, é para prender as bolinhas. No caso, ó, eu deixo ela aqui. Ela não cai. Mas se eu apertar aqui esse botão, ó, ela vai, ó. Uhul! Agora sim deu super certo, ó. Muito legal. Muito satisfatório. Eu vou sair agora para mostrar para vocês melhor como funciona. Vamos lá. Agora eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu posso colocar as três bolinhas juntas, ó. Aqui. Prende. E vamos soltar agora. Vai! Uhul! Agora outra. Lá vai, lá vai. Aê! E a última? Muito legal, galera. Gostei bastante. Deu um trabalhinho, mas... Deu tudo certo, ó. Ficou bem legal. Agora eu vou tirar isso aqui, galera, ó. Isso aqui, para não prender as bolinhas, ó. E eu posso jogar as três de uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Porque pode ser que tenha engarrafamento nessa parte. Não sei. Bora jogar as três de uma vez e vocês vão ver como que vai funcionar. Lá vai. Três, dois, um e... Uhul! Olha lá. Ih, uma ficou engarrafada. Uma ficou engarrafada, galera. Ó, duas foram e uma ficou presa aqui. Mas calma aí que eu vou jogar essa daqui para ajudar ela. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Vai! Ih, meus caras engarrafadas! Peraí, tem a terceira. A terceira vai. Agora deu meio errado, hein? Talvez uma segunda chance elas consigam. Bora tentar uma segunda chance agora com as três ao mesmo tempo. Por isso que tem isso aqui, né? Para colocar uma de cada vez. Porque jogando as três, ó. Ah, só foi uma! Agora só foi uma. Só foi uma. É sorte, galera. É questão de sorte para... Ih, deixa eu colocar duas agora ao mesmo tempo. Peraí. Vamos lá. Uhul! Eita! Uma caiu. Tá, então é para ficar só uma mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tchau! Tchau! Tchau!